No Vale do Mocuri, já passam de 10 horas o julgamento de um homem acusado pelo Ministério Público de ser o mandante da tentativa de homicídio contra o ex-prefeito de Ouro Verde de Minas. O crime aconteceu em maio de 2015. O tribunal do júri é no Fórum de Teoflotone. Os parentes da vítima se reuniram na porta do Fórum, na faixa ao pedido de justiça. Vanderlei abandonou a carreira para cuidar do marido. A família espera que a decisão da justiça seja contra o homem que, segundo o Ministério Público, mandou matar Geraldo José Luiz Lima, o Gzinho. A gente está ansioso, muito ansioso, na expectativa de que a justiça seja feita. Toda a minha família, a gente está pedindo muito para Deus e para a justiça do homem ser feita. Estamos muito ansiosos. Como todo o tempo que a gente, depois desses sete anos, a nossa vida é viver em ansiedade e na espera. Esse é o nosso objetivo aqui hoje, que a justiça seja feita. O crime aconteceu em maio de 2015, quando Geraldo José Luiz Lima, então prefeito de Ouro Verde de Minas, estava em visita à casa dos pais. Dois homens e uma motocicleta chegaram na propriedade e chamaram por Gzinho. Ao sair para atender as pessoas, o carona desembarcou da moto e efetuou vários disparos. Os pais ainda clamaram pela vida de Gzinho. Ele correu para dentro da casa para tentar se esconder, mas caiu no meio do terreiro. O atirador recarregou a arma e descarregou. Ao pensar que ele já estivesse morto, fugiram. O atirador foi condenado a oito anos de reclusão. E agora, sete anos depois do crime, de acordo com o Ministério Público, o réu está em julgamento. A polícia procurou os suspeitos pelo atentado contra o prefeito Gzinho por nove meses, até que foram presos. Somente o atirador foi condenado. A vítima ficou internada em Belo Horizonte para se recuperar dos tiros na cabeça. Na volta ao Ouro Verde de Minas, o mandato terminou, sob escolta policial, 24 horas. Wanderleia diz que a família se mudou para outra região do estado para ter paz. Saímos. Assim que ele acabou o mandato de prefeito, a gente saiu. Com medo. A gente não pode negar, né? A gente ainda com muito medo, receiosos. E também para ele terminar o tratamento dele, que infelizmente o tratamento é para sempre. Enquanto ele viver, ele terá que fazer esse tratamento. E graças a Deus ele está vivo. Mas a gente espera que a justiça seja feita. O ex-prefeito Geraldo José chegou ao Fórum de Teoflotone para depor no julgamento, onde recebeu o carinho de amigos e parentes. Segundo a mulher, Gesinho tem sequelas graves do atentado. Com apoio da família e médicos, inclusive uma filha psicóloga, tem conseguido melhorar parte da saúde. Ele está sendo acompanhado, né? Desde o acontecido, neurologista, psiquiatra e psicólogo. Ele ainda faz fisioterapia, né? Vai também na funandióloga, que graças a Deus a fala dele já deu uma melhorada bem grande. Vocês vão poder observar. Mas ele precisa... O tratamento dele é contínuo. Ele tem sequelas. Não é visível, mas a gente quer família, né? A gente percebe, né? E onde ele levou o tiro na cabeça, ele sente muita dor, muita queimação. E ele toma medicamento. Para um homem que não tomava medicamento nem para dor de cabeça, ele toma medicamento seis vezes ao dia. Até hoje, para ele, é muito difícil aceitar tudo isso. Mas a gente, como tem muita fé em Deus, e ele também, a gente acredita, né? Que só dele estar perto de cada uma de nós, teve o prazer de ver as duas filhas casadas depois do acontecido, já é uma vitória muito grande. O júri, esse júri que é realizado em Teoflotone, começou por volta das nove horas da manhã, e a previsão de encerramento é agora à noite. Neste momento, os advogados apresentam os argumentos de defesa do mandante. Os advogados de defesa do mandante, acusado pelo Ministério Público pela tentativa de homicídio, apresentam os argumentos de defesa diante do tribunal do júri.